Acompanhe esse passeio com o Paris do meu jeito para você ver algumas sugestões de um dia de roteiro com chuva. Nós estamos saindo aqui da Ile-Saint-Louis para Saint-Germain-des-Prés. Não é porque choveu que você vai ficar dentro do hotel. Terrace no café hoje não rola, mas um cafezinho para esquentar nesse outono de Paris sim. Venha preparado para o outono e inverno de Paris porque os dias são mais chuvosos mesmo. Então, um guarda-chuva, uma capa, uma bota, uma roupa adequada para esse período do ano. E como não pode faltar nos vídeos de passeio do Paris do meu jeito, claro que tem a sirene de Paris que é presença constante. A chuva dá um clima ainda mais especial nas imagens, assim, bem parisiense com esse cinza de Paris. O que você precisa fazer é planejar. Nesse dia de chuva, no passeio Paris do meu jeito, você vai ver algumas sugestões que a gente inclui quando acontece, assim, de chover bastante como hoje. Agora, a cor, esse céuzinho cinza, fica bonito a imagem com essa penumbra da chuva, hein? Fica lindo mesmo. Então, se você se preparar com uma capa e um bom guarda-chuva, dá tudo certo. A gente está aproveitando para pegar umas imagens coloridas nesse dia cinza para dar aquele toque especial no passeio. O segredo é você manter o bom humor e sair para caminhar na chuva em Paris. Vamos anotar, então, as dicas do Paris do meu jeito. Um bom guarda-chuva portátil, uma capa de chuva. Sabe aquelas capas impermeáveis, porta-vento? São ótimas para você colocar sobre a blusa ou sobre os casacos. Para sair na rua, daí você não se molha e depois você tira quando você entrar no museu ou no café. É uma ótima opção e elas não ocupam espaço na mala. Se depender do Paris do meu jeito, você vai passear na chuva em Paris. E no passeio com o Paris do meu jeito, mesmo na chuva, você ainda fica sabendo por que os prédios de Paris são construídos assim, todos iguais, um parecido com o outro. Não é porque está chovendo que você não vai ficar sabendo da história da Notre Dame e dos preparativos para a sua reabertura no dia 8 de dezembro. É no passeio com o Paris do meu jeito que você sabe o que você está vendo, com informação contextualizada. E a gente não vai deixar de fazer a foto para você depois montar no seu alvo de viagem, mesmo com essa chuva. O Paris do meu jeito garante uma fotografia para você lembrar depois desse dia tão especial. Você conhece Paris em detalhes e depois a gente vai tomar um café. Pode ficar combinado assim? Nós vamos deixar o Cartier da Notre Dame para passear em uma outra região de Paris, entrando para o Cartier Latam e seguindo para Saint-Germain-des-Fraies. Acompanhe aqui no vídeo a programação de chuva do Paris do meu jeito. A gente vai seguir por uma rua que se chamava antes Rua Perdida e que agora se chama Rua Maitre-Albert, que é um filósofo e um teólogo. São essas ruazinhas da Paris mais antiga que deixam o seu passeio ainda mais especial. Nem precisa falar muito, olha o charme da velha Paris. E tem restaurante interessante aqui nessa rua. Vamos dar uma olhadinha por dentro só para a gente ver o clima desse restaurante? Um restaurante bacana nessa rua para você provar. E dá para a gente ver ali pela prateleira que eles têm uma carta de vinho bem interessante. E como bom parisiense francês, você vai olhar o cardápio fixado aqui na porta. Do restaurante os preços não estão tão absurdos não. A média dos pratos ali está mais ou menos 30 euros. Então vamos deixar o nome aqui do restaurante, Paris do meu jeito, Atelier Maitre-Albert. É o nome da rua. E tem uma adega aqui nessa rua. Olha que bacana você passar para dar uma olhada nos vinhos. Coladinho aqui na Notre Dame, numa rua aconchegante, uma ideia de hotel para você. Precisa dar uma pesquisada porque o Paris do meu jeito não conhece o hotel por dentro. Mas a localização é ótima. A plaquinha na frente do hotel está indicando que é um hotel três estrelas. A recepção do hotel está bem bacana. Dá uma pesquisadinha para ver o valor das diárias. Quem sabe? A localização é ótima. Está aqui no Cartier Latam, bem pertinho da Notre Dame. Quando chove assim em Paris, que o tempo fica mais fechado, os cafés acendem as luzes. para dar aquele clima parisiense de cidade-luz. Não se esqueça que vai ter café no nosso passeio, hein? O Paris do meu jeito não vai deixar você sem um café assim, típico parisiense, nesse dia de chuva. Ao invés de pensar que essa chuva é uma tortura, vamos falar de coisa boa como um croissant fresquinho aqui da Maison Isabelle. A Maison Isabelle não tem mesinha para a gente sentar, mas tem um dos melhores croissants de Paris que você já viu aqui no canal, inclusive um vídeo só sobre croissants. A gente vai acompanhar o pessoal aqui do Guarda-Chuva, que está esperando para entrar na Maison Isabelle. Vamos comprar o nosso croissant para a gente sair comendo na rua? Só que tem um probleminha aqui na Maison Isabelle, é essa vitrine de doces que eles deixam aqui na nossa frente, só para provocar o nosso paladar. As padarias de Paris têm ótimas opções para aquela comidinha rápida do meio do dia. Está aqui o nosso croissant crocante da Maison Isabelle. Dá uma olhada nesse Fuglox, que é um brioche coberto de açúcar. Tentação isso aqui, hein, gente? É nessas horas que o Paris do meu jeito finge que não está chovendo. Com esse croissant crocante assim, irresistível, hein, Paris do meu jeito? Que tal a gente colocar uma cor nesse dia chuvoso e cinza de Paris? No meio do caminho, a gente não pode deixar de mostrar os charmosos cafés de Paris. Tem menu do chefe aqui por R$ 19,50 ao almoço. O preço está ótimo para o padrão europeu. Como agora está chovendo, os restaurantes deixam esses cabideiros instalados para você colocar o teu casaco. E aí você pode aproveitar melhor o ambiente. Mostra um pouquinho o restaurante por dentro, o Paris do meu jeito, só para a gente sentir como são esses cafés que a gente ouve tanto falar de Paris. E a gente começou a subir uma pequena colina que vamos acabar ali no Panteão de Paris. É o nosso primeiro monumento nesse dia de passeio com chuva. E a previsão é de chuva para os próximos dois dias em toda a França. Então não tem o que fazer. Tem que cumprir o roteiro. Mais um café charmoso de Paris. O pessoal já para aqui para pegar um cafezinho quente e sair passeando pela rua. E aí você já ouviu que teve até uma sirene aqui perto. Você pode aproveitar o interior do café ou eles têm uma janelinha ali só para pegar e leve. Já para a pessoa parar na janela, pegar o café e sair caminhando. Com chuva, claro. E a gente vai mostrar de pertinho como que é esse café e essa janela que eles criaram aqui. Bem interessante do café que é para você pegar. Tem uma vitrine já com sanduíches que nós estamos vendo ali. E aí você pega e leva. Mas tem a opção do café também aqui para você entrar e ficar bem aconchegante aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue passar. Só para a gente dar uma olhadinha aqui por dentro. O pessoal, café animado é esse aqui em Paris do meu jeito. Vem procurar aqui no Cartier Latam. O pessoal está aqui dentro do café. Não dá para a gente ver muito bem. Vou tentar aproximar um pouquinho o vídeo. Olha lá dentro que legal. Gostamos desse café aqui. Olha, do ladinho do Panteão, uma ótima parada no passeio. Bastante movimentado. A gente gostou desse café aqui em Paris do meu jeito. Olha só que bacana. Eles têm menus com sanduíches, um boisson, uma bebida e uma sobremesa por R$ 7,50. A partir de R$ 7,50. Um preço, um custo-benefício bacana para uma comidinha legal em Paris. Vamos seguir então para a nossa primeira parada monumento Paris do meu jeito. Entrar no Panteão. No passeio Cartier Latam do Paris do meu jeito, a gente faz um panorama histórico geral de tudo que tem aqui ao redor do Panteão. Nós vamos fazer uma pausa na chuva, entrar no Panteão, que é a nossa primeira visita do passeio. Mas tem muita coisa pela frente nesse dia ainda, hein, gente? O nosso passeio promete hoje, hein, Paris do meu jeito? Por isso, fica ligado aqui no canal que tem muito mais. Estamos na visita do Paris do meu jeito dentro do Panteão. A gente lembra você que nós temos dois vídeos documentários aqui no canal sobre o Panteão. Essa entrada no Panteão, essa visita que o Paris do meu jeito faz no Panteão, ela está incluída no roteiro de dia todo de Paris. A gente faz essa visita e depois continua o passeio no roteiro que foi personalizado para você. Sabe aquela visita que o Paris do meu jeito sempre recomenda? Essa aqui é o Panteão, é uma delas. A gente sempre recomenda que assim que você comprar as passagens para Paris, você envie um e-mail ou um WhatsApp para nós para consultar os nossos serviços de roteiros personalizados dia a dia em Paris. Será que vocês estão reconhecendo essa pracinha? Se a gente estava no Panteão, a gente está na casa da Emily, não é não? Paris do meu jeito, aqui na rua de Lestrapade, na praça de Lestrapade. É aqui mesmo, olha, a pracinha, a livraria, os cafés, a fonte, a casa, a porta. Só que a Emily agora está na ponte aérea, em Roma, Paris. Só que ela continua por aqui também. Ela já rodou tanto Paris que ela resolveu dar um pulinho em Roma. A série já está liberada, a gente viu aí, pela imprensa francesa, que eles confirmaram a quinta temporada. Basta a gente saber se ela vai continuar morando aqui. Estou achando que ela vai continuar alugando esse apartamento aqui na pracinha e vai alugar outro lá em Roma, porque parece que ela já alugou em Roma, em Paris do meu jeito. acho que a série terminou ela tentando alugar um apartamento em Roma. Sabe que vai ser bonito como esse aqui de Paris? Vai ter que assistir para descobrir. Até lá, então a gente vem visitar a pracinha da Emily com você. Então a gente tem aqui o café, onde as atrizes Lily Collins e Ashley Parker gravam bastante aqui nesse café. aí tem a livraria portuguesa e brasileira como plano de fundo. Tem a pracinha. Aí girando para cá, a gente tem o restaurante do Gabriel e a padaria, que já está cheio de gente lá, hein? Essa padaria ficou famosa depois dessa série. Paris do meu jeito, vocês acabaram de comer um croissant. Não vão pegar mais coisa nessa padaria aí não, hein? Por favor. E esse restaurante italiano, que foi usado como cenário, eles gravaram dentro do restaurante na primeira temporada e depois seguiram gravando em estúdio. Aproveitaram aqui, colocaram bem aqui na frente que é o chefe Gabriel. Depois de 1978, chefe Gabriel Terra Nera, que é um restaurante italiano. Tem gente aqui. olha a bancada do restaurante. Vamos piar ali para o meu jeito. E olha que charmoso o restaurante da série Emily em Paris. Estou achando que a gente vai jantar aqui, Paris do meu jeito. E a padaria da Emily agora está movimentada. A gente já comeu o croissant da Maison Isabelle. Então, vamos combinar o seguinte. Vocês entram, que provam tudo que tem aí dentro no estilo Emily em Paris. A gente vai seguir o nosso roteiro. Tchau, pracinha da Emily em Paris. Tchau, restaurante do Gabriel. Tchau, boulangerie moderne. Também da série. Passeio bacana aqui. Dá para tomar café, dá para almoçar, dá para jantar. Emily em Paris, total aqui na pracinha. Olha quanta coisa a gente já fez, Paris do meu jeito, nesse dia de chuva. E você já viu o outono na chuva, no passeio Paris do meu jeito, tem. Para quem gosta de fast food, tem um Burger King bem aqui na frente do panteão e na frente do panteão e do Burger King tem McDonald's também. Mas agora, a gente está de olho no amarelo dourado do Jardim de Luxemburgo, que é o nosso próximo ponto parada no passeio Paris do meu jeito. Olha como dá para ser elegante na chuva em Paris. Você pega o seu guarda-chuva estiloso, coloca uma capa, pronto. Já está no esquema para fazer o passeio com o Paris do meu jeito. É claro que na chuva o jardim fica vazio, mas esse amarelo do outono está imperdível. Paris não é mesmo incrível que a gente consegue fazer umas cenas mesmo na chuva com o outono com o guarda-chuva bacana com o passeio. Não tem como ficar num hotel chovendo. Esse clima de chuva dá uma luz tão especial no jardim. É só você se preparar e se tiver com o Paris do meu jeito, não tem tempo ruim. Bom humor, passeio, informação e foto. A gente também faz foto na chuva, porque você não vai deixar de registrar o seu dia com a gente. E tem até exposição de fotos nas grades do Jardim de Luxemburgo. Essa exposição do Senado da França, que é o responsável pelo Jardim de Luxemburgo, é sobre a arte das moldagens, dos moldes. A gente está na chuva, mas a gente está vendo a exposição do Senado nas grades do Jardim de Luxemburgo. O Paris do meu jeito não vai deixar você ficar no hotel com chuva, não. Você sabe que os passeios guiados Paris do meu jeito são feitos a pé, combinados com transporte público quando necessário. Chegou a hora da gente ver uma exposição temporária e essa aqui tem um caráter todo especial. O Museu de Luxemburgo trouxe as obras da Tarsila do Amaral, a brasileira Tarsila do Amaral, numa exposição que estreia em Paris hoje. E a gente vai ver em Paris do meu jeito. Vamos ver agora. Esse prédio que você está vendo é o Senado da França. É a parte da Rua do Senado. Porque a parte bonita está lá dentro do Jardim de Luxemburgo. A gente está indo para a exposição no Museu do Jardim de Luxemburgo. Olha que coisa legal, que maravilha. Tarsila do Amaral, pintura do Brasil moderno. É a primeira vez que uma exposição dessa envergadura com essa coleção é exposta em Paris. Tarsila do Amaral pinta o Brasil moderno. A gente vai ver com você, Paris do meu jeito. Vamos ver juntos. E tem outro detalhe. Hoje, 9 de outubro, é a estreia da exposição que você vai ver da Tarsila com Paris do meu jeito. A gente já passou pelo Panteão, pelas ruas de Paris. Comemos croissant e agora a gente vai ver a Tarsila aqui no Museu do Jardim de Luxemburgo. Começamos, então, a percorrer a exposição da Tarsila do Amaral no Museu do Jardim de Luxemburgo com obras expostas pela primeira vez em Paris. Tarsila do Jardim de Luxemburgo do Jardim de Luxemburgo Tarsila do Jardim de Luxemburgo do Jardim de Luxemburgo do Jardim de Luxemburgo aqui nesse painel, uma cronologia muito interessante da Tarsila que teve muitas idas e vindas entre o Brasil Brasil e Paris. Essa exposição inédita em Paris é um livro aberto da obra e da vida da Tarsila do Amaral. A gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa pausa museu nesse dia de passeio Paris do meu jeito, mas não acabou não, ainda tem muito mais coisas para a gente fazer. Hoje você está vendo com a gente como aproveitar Paris num dia como esse que chove bastante. E essa exposição da Tarsila vai até 2 de fevereiro de 2025. As lojinhas dos museus são uma ótima opção para você dar uma olhada no que tem por aqui, inclusive boas ideias de souvenirs. Então sempre que você passar no museu não esqueça de dar uma olhada nas lojinhas. Olha que legal essa seção aqui da lojinha do museu com vários postais da Tarsila do Amaral. Todos os quadros que a gente viu lá dentro, eles colocaram aqui nesses postais. Então você pode aproveitar para fazer um belo quadro na sua casa. Cada postal desse aqui está custando 1,40 euro. Quem diria que num dia de chuva como esse, a gente ia ver uma exposição tão legal da Tarsila do Amaral, estreia em Paris hoje, 9 de outubro. Mas o nosso dia de passeio e de chuva, que já está rendendo um monte, não acabou não. Só para você saber, tem um café Angelinar. Sabe aquele café famoso, o Angelinar, lá das arcadas da rua Rivoli? Tem aqui também uma versão no Museu de Luxemburgo. A gente vai seguir caminho por aqui, por essa ruazinha bem bonitinha aqui na frente do Museu de Luxemburgo. Só caminhando por Paris para você descobrir um muro com uma poesia. O muro todinho está decorado com os versos de um poema. Que está aqui o nome do poema e do autor também. É Le Bateau Ivre, o barco bêbado do Arthur Rimbaud. E a nossa trilha sonora a partir de agora é esse barulhinho da chuva. Essa ruazinha tão charmosa, quando a gente sai ali do Museu de Luxemburgo e passa aqui por esse muro poético. E conforme a gente prometeu, o dia não acabou não. Já pensou ficar no hotel e perder tudo isso? A exposição de estreia da Tarsila do Amaral no Museu de Luxemburgo não dá, né Paris do meu jeito? A gente chegou de frente para a Saint-Sulpice. As igrejas de Paris são verdadeiras obras de arte. Você já deve ter visto a Saint-Sulpice no Instagram do Paris do meu jeito. A gente sempre diz que independente de religião, vale muito uma visita. Olha que construção fantástica da Saint-Sulpice. O teto da Saint-Sulpice, ele lembra um pouco o teto da Notre Dame. É muito bacana fazer um passeio assim, mesclando o roteiro de Paris com cultura, história, exposição, monumentos, arquitetura. Você vai conhecendo o Paris de um jeito diferente, dinâmico e aproveita mais ainda o seu dia. Nessa parte aqui da igreja tem afrescos do Delacroix. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Que bacana poder ver assim a Saint-Sulpice no passeio. A gente vai continuar porque agora nós estamos em Saint-Germain-des-Prés. A gente vai andando aqui em Saint-Germain-des-Prés e para assim numa loja de chocolate da Amazônia. Você já pensou você poder comer um chocolate da Amazônia em Paris aqui na Dengo? E eu estou vendo aqui que eles têm um espaço, deixa eu focar aqui. Eles têm um espaço café aqui também. Está legal essa loja, hein? Essa loja de chocolate Dengo com chocolate da Amazônia. A gente entrou aqui na Dengo e olha que surpresa. É tudo do Brasil aqui, gente. Chocolate do Brasil, café brasileiro. Essa loja é uma graça, está um encanto. E tem mais, eles têm espaço aqui para você tomar um café. Porque tem umas mesinhas aqui, olha só. Dá para sentar, tomar um cafezinho brasileiro, comer um chocolate da Amazônia numa loja tipicamente parisiense. É bacana porque daí eles montaram uma loja parisiense com produtos do Brasil, chocolate do Brasil e café do Brasil. Com café brasileiro e ainda vim com um chocolatinho do lado da xícara para você provar. Uma loja de chocolate brasileiro com a Malu, com as meninas que falam português e com um café especial aqui em Saint-Germain-des-Prés. É um presente no passeio parisiense do meu jeito. Depois de tomar esse cafezinho na Dengo, a gente tem que passear por aqui pelo Café de Flor e pelo Demagô. Os cafés mais instagramáveis e famosos de Paris. Não só pelo Instagram, mas pela história que os dois cafés conservam. E nessa esquina tem muita coisa para a gente mostrar para você durante o nosso passeio. Tem o Café Armani do Emporio Armani, aquele café chique e que não é tão caro. Vamos dar uma olhadinha no cardápio do Café Armani? Olha só, que coisa bacana esse café, todo estiloso, meio assim no estilo Armani de ser. Não tem como você parar na frente de um café sem você dar uma olhadinha no cardápio. Enquanto a gente vê o pessoal ali todo elegante, o Paris do meu jeito descobriu que o Armani é preço de café normal, do dia a dia. Entre 25 euros e 30 euros o prato. Dá um preço super jóia, super bacana, dá até para fazer aquela cena assim, super chique em Paris. E colado no Armani, mas colado mesmo, tem um outro café que é bem famoso e muito bom. Mas esse é tipicamente parisiense. A gente está falando da Brasserie Lipe, essa aqui ó. E os pratos estão em média 25 euros. Essa é uma Brasserie tradicional. Uma Brasserie é um café tradicional de Paris com pratos típicos de Paris também. Que bacana, o pessoal está comendo ali já. Todo mundo sentadinho aqui na Lipe, de frente para o Flor e para o Demagô. Quanta coisa nesse dia de chuva. E eu que estava pensando que ia ficar no hotel dormindo, mas com a gente, de jeito nenhum. E a chuva não vai parar não, né, Paris do meu jeito? Não vai não. Então se a chuva não para, a gente também não para o passeio. Vamos atravessar a rua porque tem igreja histórica na nossa frente. Vocês estão vendo essa torre da igreja de Saint-Germain? Você sabia que ela tem mais de mil anos? Essa é a igreja mais antiga de Paris e recentemente ela foi restaurada. Quanta coisa que dá para fazer no passeio Paris do meu jeito. A gente vai mostrar como que ficou a restauração dessa igreja que é a mais antiga de Paris. Que linda que ficou a Saint-Germain-des-Prés. A gente tem um vídeo aqui no canal só falando da restauração e da história dessa igreja. É o nosso vídeo documentário. Olha que bonito o Café Bonaparte com esse letreiro vermelho. Vai dar uma cor no nosso vídeo e no nosso dia de hoje. Olha que bacana essa livraria de publicações de arte. Gente, que legal, hein? A gente já viu que aqui do outro lado tem uma casa especializada em chás. Olha só o tamanho dessa boutique. Acho que a gente vai ter que voltar aqui um dia para conhecer essa loja inteirinha. Ela é enorme. É só de chá, gente. Olha só. Tudo é o universo de chá aqui. É uma loja especializada em chás japoneses. Estou com vontade de entrar nessa loja, hein? E a chuva não para e a gente também. A gente não para porque tem mais passeio pela frente. Não esqueça de mandar um e-mail ou um WhatsApp para a gente quando você estiver programando a sua viagem para Paris. Olha, essa chuva não vai impedir da gente dar uma olhadinha na vitrine da Lado Rê. Você sabe que tem essa loja lá na Champs-Élysées. Mas tem também aqui em Saint-Germain. A rainha dos macarrons. Tem loja aqui em Saint-Germain. Não tem como passar e não dar uma olhadinha nessas delícias. Vamos focar a imagem, Paris, do meu jeito, para a gente ver tudo o que tem pela frente no nosso dia de passeio? Vamos. As vitrines da Lado Rê são assim, um encanto. Dá vontade de entrar ali na loja? Olha quanto macarrão tem nessa vitrine, Paris, do meu jeito. Eu vou querer comprar um de cada sabor. Coladinha na Lado Rê. Olha o que tem aqui. Brasil. Que loja é essa, hein, Paris, do meu jeito? É a Granada, do Rio de Janeiro, aqui em Paris. Que interessante. Olha que bonita a loja da Granada de Paris. Que legal conhecer uma loja da Granada aqui em Saint-Germain-des-Prés. A gente está chegando agora no endereço tão bacana de Paris. E a chuva, Paris, do meu jeito, não para e não vai parar. Não tem nenhuma previsão de que essa chuva vai dar uma trégua hoje. A gente começou esse passeio cedo, vimos o panteão, tomamos café, passeamos pelas ruas e está chovendo. E ainda estreamos com a Tarsila do Amaral em Paris e ainda tem mais passeio, Paris, do meu jeito. Não acabou, não. A gente está numa rua que é só de galerias de arte. E dá para ver galeria, ou melhor, dá para ver arte chovendo? Dá? A gente está vendo aqui pela vitrine. Olha que coisa interessante. Tem fila aqui na loja da Billy. É uma perfumaria bem exclusiva de propriedade da Louis Vuitton. A característica dessa loja é que eles fazem perfumes bem especiais. E eles gravam o teu nome no frasco do perfume, na embalagem. Eles têm todo um esquema para gravar, para deixar o perfume todo personalizado. E você acha que a chuva espantou os clientes aqui da Universal Billy? Espantou nada. Eles vieram para cá. Está aqui, tem gente aqui na nossa frente e tem gente ali na fila para comprar perfume. Você já pensou com chuva? Daqui a gente já vê a Pont des Arts, uma das pontes mais tradicionais de Paris. E todo esse paredão que você vê é o Museu do Louvre. Que cenário interessante que fica com esse cinza de chuva, com a ponte Desar e o paredão do Museu do Louvre. A Ponte Desar, ela liga o Museu do Louvre ao Instituto da França. Daqui você vê que tem bebê passeando na chuva sobre a Pont des Arts de Paris. Se você quer uma vantagem para passear na chuva, a Pont des Arts está, sim, vazia. Está bacana esse dia especial de chuva em Paris. Um passeio bem diferente. E assim, com o Paris do meu jeito, a gente não para. A gente tem que cumprir a agenda e o roteiro que foi programado com você. Já pensou se você tivesse ficado dormindo no hotel? Como está chovendo bastante nesses dias, já tem um alerta aqui na ponta da ilha da cidade, da Ilha de la Cité, mostrando que o rio subiu bastante e tem alerta de enchente. A gente está amando esse passeio na chuva porque dá um tom todo especial no dia em Paris. E tem essa fotografia imperdível da Pont des Arts com o Instituto da França ao fundo. A gente chegou nas arcadas da Rivoli. O Paris do meu jeito tem um vídeo especial sobre as arcadas. Você pode conferir aqui no canal. Quando a gente passa por aqui, não tem como não dar uma olhada nesses souvenirs característicos de Paris. Tem muita coisa legal para olhar aqui. Tem avental de Paris por 15 euros, tem assim guardanapo, tem torre Eiffel em miniatura, esses chaveirinhos que todo mundo gosta de ganhar. Então é só você conferir no canal o vídeo exclusivo arcadas da Rivoli. E o nosso passeio não acabou não. A gente tem roteiro para cumprir na nossa programação. A gente está dentro de um mercado de comida asiática. O que vocês estão fazendo em um mercado de comida asiática para isso do meu jeito? É para mostrar as curiosidades de Paris. Essa sessão aqui é só de chás. Eles têm uma sessão aqui também só de bebidas do Japão. Tem uma parte aqui nesse mercado que é só de utensílios para você usar na cozinha. É na chuva que a gente vê o pessoal assim nos cafés de Paris que faz aquela parada estratégica para tomar um cafezinho com chuva. Nós estamos quase chegando no fim do nosso passeio. Que pena! Ainda assim com chuva não foi bacana? Olha esse café que charmoso! E para fechar esse passeio com chave de ouro a gente vai parar aqui na loja do Christian Lobotin. Mas não é para comprar sapato não, hein, Paris do meu jeito. É para visitar uma galeria do século XIX. Essa galeria que conserva esse aspecto antigo de Paris tem uma loja do sapateiro mais famoso do mundo. A gente sai aqui da loja do Christian Lobotin e entra nessa galeria histórica. Quem sabe você não se anima e não leva um Lobotin para casa? A gente estava vendo ali a parte feminina, mas tem a sessão masculina do Lobotin. Nessa vitrine masculina, as botas e os sapatos estão em média 1.100 euros. Esse escarpão está 990 euros e a bota 1.495 euros. Essa botina aqui em cima está 1.995 euros. Tem várias lojinhas para você passar os olhos aqui na galeria. Aqui é uma loja especializada em luvas. Você conferiu mais um passeio Paris do meu jeito. Hoje a gente mostrou esse dia turístico com chuva. Aproveitamos para que você perceba um pouquinho essa atmosfera de Paris quando chove para você não ficar no hotel. Sempre consulte os passeios guiados com informação e fotos Paris do meu jeito. Até o nosso próximo dia com sol, com chuva ou nublado. A gente se vê em Paris. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.